Final de ano, momento mais esperado pelos mandraki da favela Desentoca a buchuda, passa nada, tá magal Mais um final de ano, obrigado senhor Pelos livramentos ganhos em cima do motor Na talzeira vamos ritmar Bota a naveira pra cantar Nossa, a vela essa vai pegar Bota essa porra pra lá Pra cá Dingobel, tingobel, último de natal Sem capa caseira, tiro no caninho BOLOLO I PLAU Dingoblau, dingoblau Ritimbo de natal Sein capas traseiras giram no caninho BOLOLO I PLAU Dingoblau, dingoblau Ritimbo de natal Sem capas traseiras giram no caninho BOLOLO I PLAU BOLOLO I PLAU Simplesmente BOMBAM BOMBAM BAM BAM I F kto meneje de Friedman BÔ, mastered the Energie Mais um final de ano, obrigado senhor Pelos livramentos ganhos em cima do motor Na talzeira vamos ritmar Bota a naveira pra cantar Vai, vai, vai Mas a vela essa vai pegar Bota essa porra pra lascar Pra cá Dingogrel, Dingogrel, teimo de natal Sem capa, traseira, g2 no caninho Bololo e vral, vral Dingogrel, Dingogrel, teimo de natal Sem capa, traseira, g2 no caninho Bololo e vral, vral Dingogrel, Dingogrel, teimo de natal Sem capa traqueira de do no caninho Ô Lolo e Vral Ô Lolo e Vral Simplesmente É o Iguinho que está no original Não esquece Sem capa traqueira de do no caninho Ô Lolo e Vral Simplesmente